Fala meu povo! Aniversário da Vó Noeste, o que eu fiz? Feijoada pra um batalhão, feijoada pra mais de 100 pessoas. E olha os ingredientes que maravilha! Paio, feijão preto, bacon, calabresa, carne de sol, orelha, manteiga e farinha pra farofa, costelinha de porco, tonsinho pra gente fritar na hora, e é claro, lombinho de porco, meu povo. Além disso, cebola, cheiro verde, salsinha, cebolinha, alho e laranja. Olha que maravilha, meu povo! E pra começo de conversa, no dia anterior, eu marinei o lombo com suco de laranja e alho. Coloquei na geladeira e deixei por 24 horas. Desembalei o bacon, cortei o paio e a calabresa bem fininho, peguei aquele lombo marinado, cortei em cubos e já pré-acei na frigideira. Enquanto isso, meu tio Paulo pegou todo aquele bacon e partiu em cubinhos. Espalhei a costelinha numa tábua e temperei com sal, pimenta-do-reino e páprica defumada. Eu também dei uma pré-assada, uma pré-grelhada na nossa carne de sol. Olha que maravilha que fica, meu povo! Limpei o feijão, deixei ele de molho puro uma hora e meia, descartei essa água pra liberar as toxinas e deixei mais 15 minutos na banana de pressão. Voilá, está pronto o nosso feijão! Eu gosto de grelhar também a costelinha na frigideira, meu povo. Acho que dá um sabor todo especial. Agora vamos iniciar o processo. Coloco o bacon numa panela grande, nesse caso aqui em duas panelas grandes. Espere ele fritar e depois coloco cebola pra cebola da água. Assim que isso aqui ficar molhadinho, acrescento salsinha, cebolinha, deixo esses sabores se fundirem. Sem pressa! Acrescento calabresa e o paio, deixo ele fritando junto com o alho e com a cebola. Coloco as outras carnes e mistura. Lombo, carne de sol, costelinha e orelha de porco. E deixo no fogo baixo por meia hora pra esses sabores se misturarem e se fundirem. Agora a gente vai acrescentar o feijão, 4 quilos para cada panela. Bota o feijão, mistura com essa carne, acrescenta um pouquinho de água pra ir fundindo os sabores. Mistura, vai misturando até a hora que você vai completar de água até a tampa. Assim que você completar de água, você deixa por uma hora, uma hora e meia, essa água ferver e a nossa feijoada vai estar pronta, meu povo. Ó que maravilha que ela fica! Manjar dos deuses, pode apostar! Bem, então é isso, foi a feijoada de aniversário da Vó Noete. Espero que vocês tenham gostado. Meu nome é André Carneiro, esse aqui é o Elen Arigono, seu canal de gastronomia com música. Beijo, meu povo! Até a próxima! Tchau, tchau!